Gabriela Prioli, quem é a pessoa nesta empresa que quando você olha aquele belíssimo rostinho você não consegue dizer não? Quem é? O carnal. Mentira, o Fernando Nakagawa. Olha! Climão aqui. Pois é, Fernando Nakagawa vai agora conversar com a gente. Pra você que tá aí, que tem aquela dificuldade de dizer não, tá aquela vontade, né? De fazer uma comprinha. Aí, eu tenho. Tá aí, chegou o lugar sensível pra esta parte da bancada aqui. Nak, ajuda a gente. Como falar não pros impulsos consumistas é uma pergunta de um milhão de dólares, porque é difícil, muita gente não consegue falar não. Mas uma maneira que muitos economistas sugerem é botar tudo na ponta do lápis, os seus gastos. Assim você tem uma noção de quanto você pode gastar. Outra dica importante é não usar as compras como uma maneira, um subterfúgio pras suas tristezas, pra quando você tá mal consigo mesmo. Então, nesse caso, é melhor tentar alguma coisa ou outra coisa e não necessariamente ir no shopping comprar a brusinha, porque isso pode até te melhorar ali o teu humor, melhora o teu humor instantaneamente, mas não vai ser algo que vai ser permanente. Ao contrário, vai te gerar uma dor de cabeça que você vai ter menos dinheiro depois. O Naka fala, eu tô aqui assim, ó. Sabe, se ele fala, eu acredito. O que foi que você tá me olhando assim? Você tá com ciúmes? Não, não, eu tô aflita mesmo. Ah, porque ele disse umas verdades na nossa cara, né? O Naka deu dicas e é isso, aprender a dizer não pra brusinha é um negócio difícil, gente. Que é a mesma lógica dos nãos pra vida, pra que a gente possa priorizar os nossos projetos. É só fazendo concessões em relação às satisfações imediatas que a gente vai conseguir organizar a nossa vida pra projetos que vão produzir resultados no longo prazo. Então, a gente precisa não buscar o prazer hoje. Quando você decide estudar um tema, você vai precisar abrir mão de uma festa, de um jantar, de uma hora de lazer. Por quê? Porque você precisa estudar pra desenvolver aquele projeto. É assim que funciona. Precisa dizer não. Senão, a gente sempre vai estar a serviço das prioridades alheias. Sim, e quando a gente fala aqui da brusinha, é claro que a gente brinca bastante, mas é importante, como o Naka sempre lembra aqui, a responsabilidade financeira nesses casos, né? Porque você não falar, você, tipo, o não com não bugou minha cabeça. Mas, enfim, você não conseguir dizer não naquele momento pode causar um problema muito maior no futuro pra você. E a gente vem falando muito sobre isso, sobre tentar ali cuidar das contas nesse momento que tem sido muito difícil. A independência financeira é a garantia dos nãos futuros. Quando a gente falou no começo do programa, que muitas vezes no trabalho ou na vida a gente não consegue dizer alguns nãos, porque a gente está numa situação que não nos permite, ser independente financeiramente te garante a possibilidade de falar muitos nãos, que você não vai poder se você não tiver estruturado a sua vida dessa maneira. Aproveitando que você falou isso, quando você não tem essa independência financeira, fica muito difícil falar não no ambiente de trabalho. Por exemplo, a gente está falando aqui dessas situações corriqueiras, do dia a dia. Agora, imagina ter que dizer não pro chefe. Então, a gente pediu ajuda pro Carlos Aldan, ele já participou aqui na bancada com a gente. Ele é especialista em inteligência emocional, fundador do grupo Kronberg. Vamos ouvir. A decisão de dizer sim ou não para o seu chefe deve estar baseada em lógica, bom senso e tempo. Devemos dizer não para os pedidos que transgridem nossos valores, as regras de compliance da empresa e aqueles que são impossíveis de serem feitos na qualidade e tempo exigidos, ou que não deveriam ser feitos porque não adicionam mais valor que as tarefas que já estão sob sua responsabilidade. A habilidade de dizer não tem uma correlação com a autoconfiança. Indivíduos com baixa autoconfiança e baixa autoestima sentem medo de parecerem egoístas, de não serem apreciados e gostados, de serem criticados e de perder a amizade. Você estava aqui assim, ó. Eu queria dizer que essa questão de ter medo de não parecer egoísta e de não ser gostada é muito mais significativa para as mulheres, porque as mulheres, a gente constrói, né, a nossa construção de papel de gênero diz que as mulheres existem para servir e, no geral, as mulheres que apresentam um perfil de liderança, que é bem visto nos homens, são menos gostadas e as mulheres vivem esse dilema. Tem um estudo, eu não vou lembrar, mas eu acho que é de Cambridge, que pega a história de uma executiva chamada Heidi e o professor oferece, divide a turma em dois grupos formados, dos dois grupos formados por alunos e alunas. E para um, ele dá a história da Heidi e para outro, ele transforma a Heidi em Howard. Os dois grupos avaliam da mesma maneira as capacidades de gestão, enfim, dos dois, Heidi e Howard. Mas quando você pergunta se eles gostariam de conviver, trabalhar com ou serem chefiados por, eles preferem o Howard, porque a Heidi parece ser muito chata. E na pandemia, a gente também tem vários estudos mostrando que as mulheres têm uma maior gestão, uma melhor gestão durante crises. Tem vários estudos mostrando isso, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Carnal, falando sobre o mercado de trabalho, muitas vezes existe essa insegurança, né? A pessoa não quer falar não para o chefe, porque muitas vezes, claro, ela não pode se dar ao luxo de fazer isso, a gente vive num país extremamente desigual, é difícil para caramba. Mas como o chefe, muitas vezes, pode criar um ambiente, digamos, agradável para o funcionário ter essa liberdade de dizer não para o trabalho que está acontecendo ali, para o limite dele? Dá para dizer de muitas formas, mas a principal é lembrar da lei Áurea. É uma lei muito importante na história do Brasil. Você contratou um número X de horas por um valor X. E é claro que existe uma pequena oscilação, um dia você precisa sair 10, 15 minutos mais tarde, porque há demandas. Mas se você está exigindo a mais, sistematicamente, e não há um prévio acordo e uma compensação financeira mutuamente acordada, você ainda não entendeu a lei de 13 de maio de 1888. Um trabalhador não é sua posse, um trabalhador não é seu. Você fez um acordo de compra e venda, seria como ir à loja, à joalheria, comprar um anel e dizer agora eu quero levar o brinco pelo mesmo valor. Não pode, isso é roubo. O trabalhador não pode roubar o tempo pelo qual ele é pago e o contratante não pode roubar o trabalho querendo a mais pelo mesmo valor. Isso é entender o fim da escravidão. É uma relação profissional que pode ser negociada. Há negócios complicados que podem ter certa elasticidade, mas tem que ser de mútuo acordo. E muito cuidado quando alguém representa a parte leonina desse acordo.